Segue-se o programa agora com o jovem músico do ano, Daniel Ferreira Sousa Lourenço, saxofonista, natural de São Cipriano, já com inúmeros prémios em diversos concursos nacionais e internacionais, por exemplo, o terceiro lugar no Lions European Music Competition em 2021, entre outros. Integra também o Mat Saxofone Quartet, que também conta com vários prémios e ele hoje vai nos trazer de Jacques Ibert, o Concertino da Câmara, este vencedor do prémio Mestre Silva Pereira, o jovem músico do ano 2022, vai subir ao palco do grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, com a Orquestra Gulbenkian agora numa formação um pouco mais reduzida, aliás, temos aqui a pista no nome, o Concertino da Câmara, entra então o saxofonista Daniel Ferreira Sousa Lourenço, vencedor do prémio Jovens Músicos deste ano, acompanhado do mestre Pedro Neves, para interpretar em direto para a Antena 2, de Jacques Ibert, Concertino da Câmara. O músico vencedor dos Jovens Músicos de 2022. O músico vencedor dos Jovens Músicos de 2022. O músico vencedor dos Jovens Músicos de 2022. Amém. 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 Daniel Ferreira Souza Lourenço, saxofonista, jovem músico de 2022, com a Orquestra Gulbenkian e a direção de Pedro Neves a interpretar neste concerto e encerramento do 12º Festival de Jovem Músicos os dois andamentos do concertino da Câmara de Jacques Iber Alegre com Motto e Larguete o grande vencedor desta edição